Boa noite, produzido pela Teletape, começamos agora o programa da noite, né? E o meu entrevistado de hoje, eu acho que ele podia se resumir numa frase, né? Que é, pra ser feliz basta muito pouco, né? Isto é, comer pouco, beber pouco, ser moderado, né? Que é o doutor Jorge Bastos Garcia, que é o homem que faz as mulheres virarem sílfides, né? E faz com que os homens fiquem bonitos, esse belt feito o nosso diretor Carlos Alberto Viseu. Não sei se ele queria que falasse uma frase. Você é culpada disso, né? É, mas ficou assim, uma gérrimo, um chiquésimo, né? Basta pouco, não basta? Força de vontade. É, e um querer, né, Léa? E um querer. A pessoa tem que saber aquilo que quer. A pessoa na vida tem que optar sempre pelo layout que quer ter, não é? Tem gente que sente muito bem em ser gordo e não vai deixar de produzir, não vai deixar de ser um ser humano só porque tá gordo. Mas quando isto começa a mexer com você emocionalmente, começa a prejudicar a sua mente e o seu trabalho, começa a fazer com que você esteja irritado em sua casa, dentro de casa ou no trabalho, você passa a ser uma pessoa não muito agradável para com as pessoas, tá uma hora de fazer uma revisão em você, tá uma hora de dar uma olhada e pensar, será que eu tô gostando de mim assim? Será que eu quero isso, né? Pode ser que o seu corpo é que esteja interferindo no seu inconsciente e o seu consciente esteja chamando atenção através de agressões de que você quer mudar alguma coisa. E essa coisa pode ser o corpo. Aí sim é que vem o negócio. É fácil, mas não é pra quem quer, como o outro afirmou, né? Que só é quem quer. Não é bem assim, porque é um pouco mais difícil. Porque exige uma técnica individualizada. Porque aí você passa a ter que ver aquela pessoa como um indivíduo que quer alguma coisa que você pode ajudar, não é? Mas você não pode fazer com que aquela pessoa fique num estado mental, emocional e físico pior do que ela já estava fazendo mal a ela, não é? Então é preciso ter o bom senso de fazer alguma coisa que seja individualizada primeiro. Ver quem é aquele ser, como é que ele trabalha, qual é o modo alimentar dele, qual é o modo de ginástica, se faz ou se não faz. E mudar. Fazer uma readaptação alimentar, mental, emocional e de vida física. Eu acho que isso é um conjunto. Porque hoje ficou... Eu acho que o país está vivendo um momento muito difícil. Economicamente o país vai mal e vai mal em todos os outros níveis. E com isso chegou uma hora que eu chamo a hora dos medíocres. Ali, normalmente nessa hora, aparecem mediocridades e que as pessoas, por não ter a oportunidade de economicamente poder se submeter a alguma coisa bonita e consciente, elas se submetem a brincadeiras. Tipo, tratamentos que não são tratamentos de obesidade. São verdadeiros fatores de risco de saúde em que uma pessoa se envolve. Como por exemplo, Jorge? Por exemplo, existem determinadas... Eu tenho 18 anos de profissão e sempre fiz isso. Faço isso porque gosto. Eu faço endocrinologia. Cuido de diabetes, tiroides, menino, para crescer, desenvolver, menina. Faço... E faço anorexia e faço obesidade também. Claro que a gente é procurado mais por pacientes obesos. E em determinadas épocas em que a sociedade cai, eu notei que aparecem pessoas com tratamentos miraculosos, falando em nome de que como se fosse fazer alguma coisa milagrosa para alguém. E isso torna-se um modismo de uma determinada época. Nesses 18 anos, eu vi muito modismo passar. E sempre que quis... E continuei fazendo aquilo que eu acho correto. Aquilo que eu penso ser o melhor para as pessoas. Aquilo que eu acho que é o que não vai curar a pessoa. Mas vai dar a ela uma oportunidade de ser uma pessoa mental, emocionalmente e fisicamente adaptada ao psiquismo dela. Você reeduca as pessoas. E essas pessoas, hoje em dia, existe uma coisa. Você vai num médico... A gente chama de obesólogo esses médicos aí. Você vai, ele te dá uma pílula e diz assim... Não coma carne de porco, mas toma essa pílula. Aí você fica submetido a uma medicação que ele te indica, que é uma coisa que a gente já usou em 1900 e antigamente, e que não deu certo. E quando eu comecei, já não era certo fazer. E eu me voltei e conto que agora vira modismo no momento. São pílulas ditas homeopáticas, que vão resolver o seu caso. Eu tenho visto verdadeiros desastres psicológicos lá no consultório. Agora bate mais pessoas enviadas por médicos psiquiatras, pedindo para que dê uma solução àquela parte física. E ele cuida do emocional e do psiquismo da pessoa, porque essa pessoa se submeteu a esse tipo de tratamento. Eu acho isso uma das maiores violências dentro do que a gente vem fazendo. E aquele modismo rápido que as pessoas enviam, vão fazer a dieta da lua daqui a pouco. Lembra que teve uma época que tinha uma dieta que era do vinagre. Você tinha que tomar um vinagre de maçã, de jejum, não é? É uma coisa muito do Rio de Janeiro, né? E você como... É de Brasil, entendeu? É uma coisa... Isso sempre acontece num momento de baixa. Vamos passar um minuto comercial, vamos falar sobre isso, né? Como é que a crise afeta, a cabeça das pessoas engordam, emagrecem, faz tudo isso. Um minuto só comercial da Caixa Econômica Federal, a gente já volta. Ô Jorge, eu conheço uma pessoa que é um cabeleireiro e que diz assim que geralmente as mulheres quando tem problemas, né? Entram no salão e dizem assim, eu quero cortar o cabelo, eu quero mudar de cor, né? Porque como se fazendo o trabalho externo, resolveria o problema interno, né? E ela sai de lá, achando-se divina, maravilhosa, e que os problemas já não tem mais. Obviamente que no dia seguinte os problemas voltam e tal, né? É, cabeleireiro normalmente é um terapeuta, né? É, um terapeuta rápido, né? Um terapeuta rápido. Lá a gente não tenta, no consultório, a gente não tenta ser um terapeuta rápido porque a gente está lidando com a fisiologia humana, né? E leva tempo, né? E leva tempo, não é uma coisa momentânea. E por isso que eu acho que as pessoas deveriam sempre pensar a quem entregar a sua saúde física e mental, não é? Elas deveriam avaliar sempre se elas estão escolhendo o melhor. Nessas horas econômicas que a gente chama de depressão econômica ou depressão, não sei. É que surgem as oportunidades das pessoas, não tem essa, esse meio de chegar a quem ela poderia querer e se submetem às coisas desastrosas que vão lhe piorar ainda. Porque o que a gente vê com esse tipo de tratamento, dito homeopático, entre aspas, é que as pessoas se tornam anoréticas e caquéticas. Porque é um emagrecimento tão feio, um emagrecimento momentâneo tão feio, em que elas se tornam sem vício na pele. O tecido celular subcutâneo fica solto, a pele fica solta. E a pessoa fica num mau humor, numa agressividade, tudo causado pelo excesso de acetamina que tem esses comprimidos. Tudo causado pelo excesso de metabolismo acelerado por hormônios de tiroides e uso inadequado de diuréticos e laxantes. E como é que você vê esse tratamento que estão fazendo agora à base de colágeno? É modismo agora, né? Não tem nada de novo, colágeno não tem nada de novo, colágeno nada mais é do que um aminoácido de uma proteína. E esses aminoácidos já são usados há muito tempo. E que agora vem aí o modismo do colágeno. Que vai ser uma coisa passageira também, porque o colágeno não pode ser usado em excesso por causa de doença do colágeno, chamada colagenose. Um excesso de colágeno no organismo pode dar problemas articulares. E um monte de outros problemas, tipo renal. E as pessoas nem se questionam, nem querem saber se elas podem ou se não podem. A gente já usa proteína, o colágeno nada mais é que uma proteína, e um aminoácido, isoleucina, que é indicado no tratamento. O colágeno só tem uma coisa de bom, sabia? A proteína faz com que você fique mais rígido no tecido. E se você se submete a um tratamento de obesidade com apoio, com apoio... Mas não só viver disso. Você se submete a um tratamento, a um programa. O tratamento é um programa que você recebe com a indicação alimentar pra você. É um programa que você recebe com exercícios físicos pra você. É um programa que você recebe de medicações adequadas ao suporte de uma dieta. Normalmente a gente faz na base de enzimas e vitaminas. Não na base de anoréticos e laxantes e moderadores do apetite ou hormônio de tiroides. Você vai estar no tratamento na base alimentar, um programa de exercício físico e um programa pra compensar a redução alimentar com vitaminas e suporte de sais minerais e alguma coisa. Pro cliente ficar, o paciente ficar bonito. Então daí você vai reduzindo de acordo com a idade da pessoa, com o biotipo da pessoa, com a atividade desempenhada da pessoa, com o trabalho da pessoa, com o modo que ela tem de fazer exercício físico. Se faz ou se não faz. Não vai fazer uma dieta igual pra todo mundo. Claro. O que passa nesse tipo de modismo é que você pode comer de tudo, desde que você tome determinada coisa. Mas o que eu acho que é o seguinte, ô Jorge, o que realmente, quando uma pessoa quer emagrecer, eu uma vez emagreci 6 ou 7 quilos sem médico nenhum, porque eu sabia que eu tava gorda. E eu sabia que o que me engordava era tomar refrigerante, era comer bolo, me empanturrar de doce, porque eu tava carente, então eu me enchia de chocolate. Porque o seu organismo não tava acostumado com aquilo, o que é que você fez? Inteligentemente, fez uma restrição daquilo. Então o seu corpo voltou a ter a forma que era adequada a você. Claro, agora eu não deixei de comer, vou começar a comer carne e tal, vegetais. E numa pessoa que tenta lhe orientar, do seu ponto de vista nutricional, que é obrigado a lhe orientar do seu ponto de vista nutricional, porque o organismo da gente, ele é nutrido. Ele é nutrido. Não conhece, você pode comer de tudo desde que você não coma carne de porco e tome esse comprimido? Não. Eu particularmente acho que quem submete a isso é burro, entendeu? Mas eu acho também... Tem condição de raciocínio. Mas sabe o que eu também acho, ô Jorge, que as pessoas, elas chegam a um ponto até de desespero, não pela gordura, pelo problema físico, mas tão desesperamental, eu quero mudar minha vida, o defeito, eu vou anuncio hoje, eu vou mudar, sabe como é que é? E qualquer coisa serve a um desde que mande. E elas não questionam. Eu sei, desde pequena, que eu tenho que comer vegetais, que eu tenho que comer os legumes, que eu tenho que comer fruta, que eu preciso de ovos, que eu preciso de carne, que eu tenho que comer o organismo. Qualidade, porque o que alimenta, não é quantidade, é qualidade, o resto serve para o ego doente que está acostumado a jogar todo o psiquismo da doença mental, seja lá que nível for, de que está qualquer ansiedade, angústia, tensão, que joga em cima do prato, esquecendo-se que quantidade nunca foi qualidade alimentar, você pode comer pouco e qualitativamente diferente, mas não pode comer a mesma coisa em grandes quantidades sempre. E isso vai levar a você a absorver aquilo que você está comendo. Então eu acho que sempre as pessoas têm que fazer, e é isso que o médico faz. Eu acho que o papel do médico primeiro é fazer esta avaliação. Meu amor, vamos ver como é que você come, vamos ver como é que você vive, vamos ver como é que você se relaciona com o mundo em que você existe. Porque eu tenho que lhe colocar bem no mundo em que você existe, não é? Este é o papel importante do médico. Não. Queria uma coisa que eu sou contra a minha? Eu quero saber o que você é contra daqui a um minuto, depois desse comercial que a gente vai mostrar para vocês, a Caixa Econômica Federal. Eu continuo conversando com o Dr. Jorge Bárcio Garcia. Bom, eu sei que sexta-feira é um dos melhores dias para se falar de dieta alimentar, né? Porque as pessoas geralmente dizem assim, ah, vou começar a fazer dieta segunda-feira, né? Mas eu acho que a gente pode começar a fazer qualquer hora, né? É uma questão de dar uma luz. É bom para começar a conscientizar que na segunda-feira tem, né? Aí come, adoidado, né? Se liberta do ego maldito e deixa a individualidade, o eu superior, você, na realidade, na sua individualidade, tomar conta e tirar a personalidade do ego maldito que come, 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 domínio, feito um cavalo brabo, né? E começa. Eu estava dizendo a você, né, no take, que a gente... Eu tenho coisas que eu sou contra. Eu sou contra, por exemplo, a falar que spa é tratamento de obesidade, sabia? Spa não é tratamento de obesidade. É tratamento de cabeça, né? Eu acho que... e de estética, não é? Porque não vai dar para fazer um spa e emagrecer o suficiente um obeso. Não estamos falando nem obesidade, né? Eu acho que normalmente se confunde tratamento de obesidade com tratamento estético. E tem coisas que são denominadas tratamento de obesidade que não são. São tratamento de estética que confunde a cabeça das pessoas, não é? É, spa as pessoas vão para o lugar... As pessoas recebem uma informação errada. O spa é um lugar que você vai, se submete a uma terapia, não é? Muda de vida, uma restrição alimentar, exercício físico... Paga uma fortuna, porque não é uma gelatina e uma fria não faz. E durante um determinado pequeno período de 10 dias, se você perder 4, 5 quilos, se você tem sobrando tempo e dinheiro, vá. Eu não tenho nada contra. Sabe por que eu tinha vontade de fazer um spa? Para descansar. Para relaxar. Para relaxar. Para tirar a cabeça, ficar mais no lugar. Você relaxar, sair do seu ambiente. Agora, se você sai do seu ambiente com a premissa de que você vai fazer um spa para perder peso, e que quando voltar ao seu ambiente de trabalho vai poder cumprir aquilo que você fazia no spa, é mentira, não é? Porque a sua vida emocional é outra, a sua vida atencional é outra, o ambiente da sua casa é outro, o ambiente do seu trabalho que você tem para voltar é outro. Agora, eu quero ver, perder peso agora, e com a orientação que recebe lá, como é que vai aplicar cá? Você sabe o que eu acho? Eu acho que spa é umas férias que a gente tira, onde a gente não engorda, sabe? A gente só descansa, porque geralmente você tira férias, viaja, aí você anda feito um louco que você quer conhecer todos os lugares que você ainda não viu, você come feito um alucinado, você volta das férias mais cansado que quando você foi, não é? E o spa não, o spa já é diferente, né? Já é diferente, né? Você não faz nada, você faz... Eu acho que eu... eu tenho uma forma que eu acredito que seja a melhor para o obeso. É uma coisa que eu chamo de clínique. Nessa clínique você iria, passaria o dia com o médico, com o psicólogo, com o nutricionista, com o professor de educação física. Olhando, e todos olhando para você, porque são todos os profissionais liberais da área que estão olhando para você como uma pessoa abalizada, que pode lhe avaliar naquilo. Então você passa, por exemplo, com a gente de 8 às 5. Então a gente faz um estudo seu, toda a equipe faz um estudo seu, vamos dizer que seja um grupo de 10, ele é orientado os 10. Esse... vai com a orientação para casa, cumpre aquele programa durante 10 dias. Mas dela, individualizado dela, analisado por uma psicóloga, por um nutricionista, por um professor de educação física, por todo... Eu vi um médico. Mas isso se faz no Brasil? Não, isso não existe, é o tópico meu ainda. Mas por que você não faz isso, Jorge? Não sei, a gente estava pensando nisso, mas eu acho que esse país... Isso é uma coisa cara, são 4 profissionais para um olhar, para olhar um. Se um já é caro para um, imagina... Mas eu acho que é uma coisa bonita, é uma coisa verdadeira, que você iria cumprir aquele programa, vinha, fazia uma reavaliação daqui a 10 dias, depois faria mais um programa de 10 dias, via, fazia reavaliação, ficava fazendo reavaliações. Porque no final, Jorge, você acaba sendo o psicólogo, o professor de educação física, o professor de educação física, o professor de educação física, acaba sendo tudo isso. É porque eu acho que só com essas condições, só essas condições são verdadeiras para o tratamento do obeso. Eu acho que um médico que não tem esta capacidade de avaliar uma pessoa psicologicamente e avaliar nutricionalmente aquela pessoa, indicar para ela coisas nutricionais sem perder o que é bom para a nutrição do organismo dela, não é? Sabendo as deficiências proteicas dela, sabendo se ela tem excesso de gordura, sabendo se ela tem pouco ou muito açúcar, sabendo como funciona o rim dela, ela analisada, aí você pode fazer uma nutrição daquela pessoa. Tem que indicar educação física, porque sem essa, um programa é caminhar, caminhe, sabe? Dependendo da idade da pessoa, do sexo da pessoa, cada um vai desempenhar uma atividade física diferente, né? Não pode interferir, deixar nunca, que este tipo de tratamento que está se fazendo, interfira na vida, de trabalho, pessoa, de relacionamento até com os empregados dentro de casa ou na firma, onde quer que exerça a atividade dela, profissional. Não pode deixar a pessoa histérica, né? E não pode deixar que a pessoa dentro de casa chegue com fome, comece a dar soco, que quebra tudo, maltratando filho, mulher e empregado. Não dá, né? Eu acho que médico endocrinologista que faz obesidade também, tem uma responsabilidade muito grande, porque não pode se afirmar que só é quem quer. É muito difícil, porque isso dá uma coisa que tem, é fácil. Não pode com uma pílulazinha que você vai dizer, vai mudar a sua vida e você vai ficar, não vai não. Vai momentaneamente e vai lhe estragar a sua saúde também para hoje e para o futuro. É porque eu acho que o problema do, de qualquer tratamento assim, de forma muito violenta, né? É como você querer estudar inglês, você entrar num curso e ficar oito horas por dia alguém te ensinando inglês. Você vai aprender, mas daqui a dois a um ano, se você parar de falar o inglês, você esquece. É a mesma coisa, você emagrece rápido, aí daqui a pouco você volta a comer e volta a ficar uma anta de novo. Um minuto só para um passapro comercial e no próximo bloco continuo conversando o Dr. Jorge Bastos Garcia. Bom, continuamos aqui conversando o Dr. Jorge Bastos Garcia e antes de falar nele, eu queria lembrar da Diana Pequena, hoje é sexta-feira, na segunda-feira eu conversei com ela, uma pessoa de um super astral, uma cantora gracinha que fez esse disco aqui, numa produção independente, um trabalho muito bonito, recebendo altos elogios da crítica. Então, conversando com ela, ela me falou que eu conheci o público dela, que ela fez uma pesquisa, e ela está vendendo esse disco diretamente por caixa postal ou por telefone, né? Quem estiver interessado, eu vou até dar a caixa postal da Diana Pequeno, em São Paulo, caixa postal 8230, CEP 01051. E nesse papo com ela, sabe, Jorge, aconteceu o seguinte, falei para ela que tinha muita vontade de saber também quem é que estava lá do outro lado da câmera conversando com a gente, que eu sei que tem gente. E muita. Porque as pessoas telefonam e tal, mas eu tinha vontade de saber um pouco mais. Eu já fiz esse programa três vezes, hoje é a terceira que eu estou aparecendo aqui com você. Você não sabe da receptividade que é esse programa, no consultório, tanto de Ipanema como de Irajá. Porque é engraçado quando as pessoas chegam e eu vi você. E hoje de manhã, a Lina Cresp ligou, me convidando para ir jantar com ela. Eu disse, não, eu vou fazer o programa da Leia. E depois eu vou dormir. E ela disse, ah, dá um beijo nela. Diz a ela que todo mundo viu o programa que eu fiz com ela. Pois é. Eu andava na rua e todo mundo vinha. Mas eu estou querendo, eu estou louca para saber quem é esse todo mundo que está do outro lado. Sabe, acho que até é uma ansiedade de quem começou a fazer isso tão há pouco tempo. E eu acho que seria legal se você escrevesse para cá, que você vai ganhar um disco da Diana Pequena. Eu vou saber quem é você também. A caixa postal da Teletape, que é a produtora desse programa, é 33168. Repetindo, 33168, CEP 22442. Não precisa escrever nada, é só dizer, olha, eu vejo o programa e mandar para a gente, tá? Que a gente, não na semana que vem, na outra semana a gente vai catar todas as cartas para dar tempo de escrever mais. Mamãe, não adianta escrever que não vale. E saber quem está do outro lado. Eu não sei se eu vou me decepcionar, se eu vou ter três cartinhas, 30, 300, mas de qualquer maneira eu quero muito saber quem está do lado de lá, né? É bom. Porque você sabe que o teu público tem uma coisa, né? Eu acho que voltam sempre as mesmas pessoas, não voltam. Passa de mãe para filho. Mãe para filho, é. Hoje a gente está fazendo uma revelação, você viu, da última vez eu te mostrei, você não mostrou para o público, mas a gente estava vendo o negócio de instalação de computador, eletrônico e computório. E o menino que eu tenho, o Pedro, né? Ele está agora fazendo a revisão da pessoa física, dos clientes para o computador. E ele diz assim, engraçado, tem famílias aqui, né? A família Tenório Cavalcante toda aqui. Eu quero assim, é. Tem família, a família Tinoco, é todo mundo da mesma família de Campos, é. É engraçado. E hoje aconteceu uma coisa bonita no consultório. Eu emagreci uma moça, na época, em 1973, para o casamento. E hoje ela foi ao consultório, 16 anos após, para emagrecer para os 15 anos da filha. Olha, que barato, né? E a confiança que eu dei a esta pessoa, né? De trazer a filha e ela para emagrecer, para a festa de 15 anos. E eu já tinha emagrecido a mãe para o casamento. E toda a noite ela quer emagrecer, né? Pode estar magra, mas na hora do casamento quer ficar magra, 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 por causa do vestido, né? E de repente até ela sabe, Jorge, que se ela engordou, se ela voltou a ser o que ela era antes do regime, foi culpa dela mesmo. Claro, eu acho que nesses 18 anos de profissão, nunca ninguém jogou em cima de mim alguma coisa desse tipo. Eu emagreci com ele, depois engordei. A culpa é sempre da pessoa. Eu emagreci, eu lhe emagreci, lhe fiz o melhor. Se você não deu suporte a isso, de uma sequência disto que eu lhe dei e me abandonou, o problema não foi meu, o erro não foi meu, foi seu, não é? Se você não cuidou de você, né? É porque isso que eu não gostaria que as pessoas fizessem consigo. Eu gostaria que as pessoas sempre mantivessem. Eu ligo muito para a cara do cliente depois. Não porque estaria precisando de clientes, porque todo mundo sabe que eu não preciso, que eu tenho uma clientela razoável e sou homenageado por todo mundo, não é? Que gosta de mim e é muita gente que gosta de mim, graças a Deus. Que bom, né? Então, eu ligo de vez em quando para a casa de uma pessoa para dizer assim, como é que estão? Cá, 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 aí me mandam um beijo. Então eu mando ligar, liga para a dona fulana, ele toca para saber como ela está. Aí, não, dá por som de beijo nele, que eu estou ótima, não sei o quê. Quando eu precisar eu vou lá, mas agora vai minha tia, vai não sei quem. Sempre eu tenho contato com as pessoas através de um parente ou de um vizinho que é dono, de fulano de tal. Eu acho a minha profissão o maior barato, sabia? Eu conheço o Rio de Janeiro inteiro, né? Porque eu tenho consultório no Irajá e no Ipanema, né? Então aqui Ipanema é a área de Ipanema, Irajá é o subúrbio todo. Então é uma maravilha. Mas eu acho o maior barato isso, você manter esse teu consultório. Ah, eu mantei. Agora eu vou fazer, eu já estava chegando a conclusão, porque esse plano que eu estava te expondo, que eu disse que isso não existe ainda, eu gostaria de levar isso para o Brasil, sabe? E estava conversando até com o Viseu, o Viseu é a pessoa que dirigiu este programa, né? É o dono da teletepa, é o chefe, é o meu boss. Eu adoro ele, a gente estava discutindo muito isso. Viseu, qual é a melhor maneira que a gente tem através dessa sua firma de ajudar as pessoas? Ele se fazendo em um videocassete. Eu vou virar o Pelé, o coima não dá. E o Pelé vendeu, o Viseu? Ele disse, não sei se vendeu, mas você vai vender. Faz o videocassete que você vende. Ele fica em cima de mim, então eu peço desculpa dizer a você, que eu te prometi que ia pensar no assunto, e que a gente ia resolver isso, mas até agora, isso já foi assunto de seis meses atrás, e até agora nada. Pois é. Mas a gente vai fazer. Mas eu acho que o Viseu Cassete hoje é bem próximo. Eu queria ter uma coisa que fosse, não que eu seja verdadeiro, e que a minha verdade seja uma coisa eterna, mas é a minha. Eu queria deixar aquilo que eu acredito ser verdade, para as pessoas que não têm acesso a mim, terem uma forma de acesso. Eu pensei que ia escrever num livro, mas depois que eu vi a vulgaridade que ia escrever num livro de obesidade, e na vulgaridade que torna quem escreve, e na violência que a pessoa que escreve é agredida pelas pessoas, porque elas querem que aquilo dê certo para todo mundo igual, como se fosse uma coisa padronizada. Aí todo mundo compra o livro, depois dá certo para um, e não dá certo para mil, porque não pode dar, não é? Claro. Não pode dar, é uma coisa de raciocínio lógico. E ficam dizendo que a pessoa não presta o livro, a pessoa não presta. É que não tem condição, um livro de obesidade deveria ser sempre um livro baseado em condutas. O que você deverá fazer, aquilo que poderia ser melhor para você. Mas nunca generalizar, eu perdi tantos quilos com o livro e tal. Isso é mentira, sabe? Isso é brincadeira. Isso é papo. Isso é mais uma forma de modismo. E em obesidade eu acho que tem tanto modismo, mas tanto modismo. É bem, mas isso faz muita parte do nosso país. É folclore, é? É folclore. Mas como é que faz sucesso no mundo inteiro, quando a gente escreve um, a Jane Fonda escreve um livro, não sei o que. Pois é, porque as pessoas olham. Que psiquismo é? E será que as pessoas não tem raciocínio, ou não tem capacidade de uma avaliação e saber que elas estão sendo enganadas, que estão brincando com elas? É, mas tem um famoso ditado que diz, né? Você pode enganar poucos por muito tempo, né? É. Poucos por muito tempo, muitos por pouco tempo, mas não pode enganar todos por todo tempo. Parece que, isso não é um ditado, não, isso parece que foi quem disse que foi o Roosevelt. E é verdade, né? E é verdade mesmo. Eu acho que, eu penso no seguinte, a gente deveria ter uma melhor forma de ajudar as pessoas. Eu estava me predispondo agora a andar pelo Brasil inteiro fazendo essa clínica, essa clínica, bolando você. Mas eu acho uma coisa tão cansativa, né? Você sabe o que eu acho a melhor forma? Eu vou servir de vez em quando aqui conversar comigo, Jorge, que eu adoro conversar com você. Pois é, eu adoro estar aqui também, é lindo. Pelo que é astral, pela pessoa incrível que você é essa. E hoje eu estou calmo, né? Hoje eu estou falando calmo. Tem dia que eu vou entrar na televisão, não entendi nada que você falou. Fala mais devagar, minha mãe é minha crise. Mas hoje deu para entender tudo, né? Eu hoje estou calmo, estou falando dentro do padrão. Jorge, um fim de semana bom para você. Mil beijos. Tá? Todo mundo se libera da dieta aí. É, mas com cola, entre aspas, hein? Liberações entre aspas, por favor. E começa a pensar na dieta de segunda-feira, tá? E você fica atento aqui na gente, que eu quero saber quem é você que está do outro lado, tá? Escreva para cá. Segunda-feira a gente volta por hoje, valeu.